Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os dois não iriam jogar, mas a presença deles mostra a importância do que estava em jogo. Clima de decisão aqui no Serra Dourada. O time entrou em campo precisando apenas de um empate para chegar a Libertadores. Tensão. O São Paulo estava preocupado com a equipe goiana. Pressionado, o time abusava dos chutões para o ataque. Com o Goiás jogando na maior parte do tempo lá. No campo de defesa do São Paulo, o time paulista tinha como alternativa o contra-ataque. Aí o problema passou a ser outro, superar o último homem da defesa goiana. O goleiro Renan. Allan Kardec protegeu a bola e deu um presentaço para Thiago Mendes. Allan Kardec protegeu, jogou a bola para o Thiago, na chance do gol, Renan! Renan faz uma grande defesa! Depois foi a vez de Thiago Mendes dar um passe para Kardec. Renan de novo. Na chance do gol, Renan! Das tribunas, Rogério Senne, Luiz Fabiano, Rodrigo Caio. Todos sofriam como torcedores. A situação ficou ainda mais tensa quando o Internacional de Vitinho fez 1 a 0 em cima do Cruzeiro. Foi para o torcedor do São Paulo ficar esperto. Com o resultado de Porto Alegre, um gol do Goiás em Goiânia e a vaga da Libertadores já era. Recuperou o Goiás. Boa jogada do Eric, botou na frente e tentou o cruzamento. Olha a chance do gol, Carlos Eduardo, para o Henrique! Para deixar tudo ainda mais tenso, o Internacional fez mais um gol em Porto Alegre. E tudo que o São Paulo queria em Goiânia era que o tempo passasse rápido. Michel Bastos saiu para a entrada de Rogério. Aos 44 minutos do segundo tempo. E o banco tricolor queria o final do jogo. Três minutos depois de entrar em campo, Rogério deu tranquilidade para o São Paulo. Rogério levou para dentro e mata para o gol! Para terminar com sufoco, com medo, com qualquer receio e risco. Ufa! 1 a 0 já estava bom demais. E um gol de Rogério, né? É, rapaz! Essa é a parte legal. A única coisa boa é que o Rogério vai continuar sendo gritado dentro do campo. Ricardo Ribeiro termina a partida. O São Paulo está na Libertadores da América pela 18ª vez. É o time brasileiro que mais disputou a competição sul-americana. São três títulos. Por isso, a festa dos jogadores do São Paulo é grande aqui no Serra Dourada. Milton Cruz e Luiz Fabiano comemoraram juntos. E o agora aposentado Rogério Senni fez questão de cumprimentar os jogadores no meio do campo. Foi bacana, o pessoal bastante feliz e eu acho que renova-se a esperança de um 2016 diferente para o São Paulo, com a classificação para o Libertadores. No São Paulo, esse era o sentimento. Alívio. Descansar nessas férias, corrigir todos os erros que tem dentro do clube, para que o ano que vem a gente possa ter um ano totalmente diferente, um ano vitorioso. O São Paulo garantiu uma das vagas para a Libertadores de 2016. E se não chega a ser um título, pelo menos deixa o final de 2015 um pouco mais feliz para o tricolor.